Eu duvido que exista coisa mais gostosa do que você num domingão, aquele friozinho, sozinho entrando e esse moletom bonito, gostoso, alegre da Bayron. Vem pra Bayron, aqui tá roupa gostosa, tá roupa que deixa você muito mais leve, muito mais solto, com preço pequeno e boa qualidade, tá? E ó, até pra passear eles tem aqui aquela calça que fica bonita como uma calça jeans, que você pode ir a vários lugares, mas com toque agradável do moletom, do moletom com stretch. Olha, essas aqui ficam lindas no corpo, bem agarradinha porque é moletom stretch, tá? Custa R$25,00 e você encontra em várias cores. E tem a moletom felpado como essa daqui, que você também tem o mesmo corte, o mesmo acabamento, só que ó, o quentinho da felpa. Gente, a calça veste bem, quem experimenta leva, e por esse preço leva um monte, aproveita. Aqui ó, calça de moletom da Bayron com felpa, tá? Cordinha na cintura, qualquer uma por R$15,90. Super barato, com essas cores todas que você tem pra escolher, vem correndo aproveitar. Ainda tem mais, esses blusões fazem um sucesso enorme lá fora, aqui no Brasil então nem se fala. Eles são da Russell, que é uma marca americana nota 10, que trabalha com uma qualidade muito grande, tá? Um acabamento perfeito, e aqui na Bayron R$28,00. Gente, um moletom como esse lá fora você vai pagar até um pouco mais caro. Por R$28,00 uma peça autêntica, tá valendo a pena você voar pra Bayron. Gostou? Vem aqui ó, o conjunto lindo que eu mostrei pra você, tá em promoção, custava R$35,00 e era barato, agora R$29,90. Faz o seguinte, leva um de cada cor, porque senão você vai se arrepender. De segunda a sábado, das 9h às 7h, domingo das 10h às 6h, acima de 50, eles dividem duas vezes o endereço. Ela é a meta dos maracatins, 1061 em Miami, telefone é 5316711. Se a Bayron é bom, bonito, barato, gostoso, confortável. Ai, bom demais, gente, um moletom. Olha que coisa gostosa.